Essa aqui é a munição Polimet da CBC, uma munição que tem seu projétil revestido em polímero. Vamos aqui efetuar um teste com diversas armas para ver se a gente não tem nenhum tipo de falha. Serão cinco disparos com armas curtas e longas, nacionais e importadas. Vamos lá! Então foram um total de 50 disparos de 9mm com diversos tipos de armas e nenhuma falha. Então, aparentemente, essa munição aqui está aprovada.